Oi pessoal do Esporte Boa, tudo bem com vocês? Petra Mesquita aqui em plena sexta-feira pra te contar aí mais uma trajetória incrível de um jogador. Hoje a gente vai falar sobre Mário Balotelli. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a vida dele, só vem comigo que eu vou te contar. Bora! Bom, vamos começar então pelo começo, né? Mário Balotelli nasceu aí no dia 12 de agosto de 1990 em Palermo, na Itália. Desde cedo, gente, ele passou por muitas dificuldades aí na sua vida. Muito pequeno ainda, ele precisou passar por diversas operações por conta de complicações de saúde. E por dois anos, ele teve aí acompanhamento médico constante. Além disso, por conta também da situação financeira dos pais, que eram imigrantes ghaneses, ele foi entregue aí pra adoção aos três anos de idade. Com 11 anos, Balotelli começou a sua carreira, né? Na categoria de base do acelo mesane. E quatro anos depois, já com 15 anos, ele foi promovido pra equipe principal aí do time. Que na época, tava na terceira divisão do campeonato italiano. Bom, um ano depois, ele assinou aí com o Inter de Milão. Mas como ele só tinha 16 anos, ele teve que ficar na categoria de base do time. E foi em 2007 que ele conseguiu, né, estrear no time principal aí do Inter de Milão. Depois disso, o Balotelli ganhou vários aí destaques na mídia, né? Por conta do seu desempenho nos jogos. E com a equipe, ele conquistou aí três vezes consecutivas o campeonato italiano, uma Copa Itália, uma Supercopa e uma Champions League. Bom, mas acontece que Balotelli sempre foi aí muito polêmico. Durante o seu tempo, né, no Inter de Milão, ele teve aí vários desentendimentos com o treinador José Mourinho. E, inclusive, ganhou desgosto da torcida por ele vestir uma camisa do Milan em um programa de televisão. Bom, mas mesmo assim, seu talento sempre saiu por cima, né? Em agosto de 2010, Balotelli acertou aí a sua transferência para o Manchester City por quase aí 30 milhões de euros. Que foi aí uma das vendas mais caras daquela janela de transferência. Bom, e mais uma vez, os resultados foram incríveis, porque junto com o time inglês, ele conquistou aí a Copa da Inglaterra e a Premier League na sua primeira temporada. E, no ano seguinte, a Supercopa na Inglaterra. Bom, mas mesmo, né, com um grande desempenho e tudo mais, e seu temperamento acabou atrapalhando aí novamente a sua passagem por lá. Uma das tantas polêmicas que rolaram foi um duelo pelas oitavas de final da Liga da Europa. Balotelli perdeu a cabeça e acabou chutando o peito do adversário e acabou também sendo expulso da partida. Aos poucos, o jogador foi aí, né, queimando a sua imagem, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Bom, acontece que ele se envolveu em confusões aí, né, em boates e acabou incendiando a própria casa ao soltar fogos de artifício dentro do banheiro. Bom, sua polêmica passagem, né, no time inglês acabou em 2013, quando ele voltou pra Itália pra jogar pelo Milan. Dessa vez, no valor aí de 20 milhões de euros. Mas, mais uma vez, ele foi alvo de polêmicas e acabou ficando suspenso por três jogos do campeonato italiano por ofender um árbitro em uma partida entre Milan e Fiorentina. Bom, em agosto do ano seguinte, ele passou pelo Liverpool, mas não alcançou as expectativas do treinador, que acabou deixando, né, ele aí várias vezes no banco. Bom, por conta disso também, em agosto de 2015, ele acabou sendo emprestado pro Milan pra ficar aí durante uma temporada. E o que era pra ser, né, apenas um empréstimo, acabou sendo uma lesão na virilha, que deixou Balotelli fora por quatro meses. Alguns meses depois, né, do seu retorno, ele foi anunciado aí como reforço do time francês Nice. Bom, mas como vocês podem perceber, Balotelli tá sempre aí mudando de time, né, e dessa vez não foi diferente. Porque o jogador ficou no Nice até janeiro de 2019, quando foi contratado aí pelo Olympique de Marselha, pro final ali daquela temporada. Depois, em agosto do mesmo ano, ele retornou pra Itália, jogando aí pelo Brescia, e no final de 2020, ele foi anunciado como o novo jogador do Monza. Bom, mas Balotelli já foi também aí alvo de racismo mais de uma vez. Já foi alvo do grupo de militantes neofascista Força Nova, em que penduraram aí uma faixa, né, com várias frases racistas na cidade de Brescia, onde vive aí a família do jogador. Além também, né, gente, de outros casos aí em campo. O jogador já se pronunciou sobre esses casos, ele falou que o racismo, né, sofrer racismo dói muito, e que, inclusive, são muito irritantes, e que, claro, que toda pessoa que sofrer ou ouvir alguma frase racista pra denunciar, super certo, né? Bom, gente, é isso. Essa foi a trajetória de Balotelli. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais aí sobre a vida desse jogador. E, é claro, aquele famoso pedido, se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro de tudo, que já, já, a gente volta com aquele conteúdo bem esperto pra você aí sobre esporte, viu? Um beijo, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.